Ai, meu Deus do céu, olha para quem estava estressado, valeu cada minuto aí dentro. Ah, é verdade, me dá uma ajudinha aqui. Olha, deixa eu te falar uma coisa, você gostou da massagem? Amei. Você estava muito tenso, eu falei para você que essa massagem iria resolver isso. Olha, com o tanto desacerto que deu entre nós dois hoje, depois de fazer essa massagem, eu vou te contar uma massagem para você, sua carteira está assinada. Outra coisa, isso mesmo, fala com ela para ela assinar minha carteira, porque assim, você viu que o meu trabalho é um trabalho ótimo, entendeu? Faz ela assinar minha carteira, porque você sabe que eu não sou boa só nisso, né? Só no meu trabalho, mas eu vou indo porque eu já tremei antes dela chegar, né? Aí eu também vou para o baneiro, vou para o meu banho e vou me recompor. Tá bom, então. Então, vamos fazer assim, qualquer coisa, eu dou uma passadinha aqui amanhã. Tá bom? Aí a gente faz ultramassagem, tá? Eita, olha, para quem me tirou do sério o dia inteiro, até que valeu a pena. Então, agora ela vai estar registrada com um bom salário e um espectáculo a essa mulher. Meu amor? Oi. Você está aqui? Preciso falar com você. Fala, querida. Então, você sabe que ultimamente eu ando sobrecarregada, né? Eu trabalho demais e chego em casa e ainda tenho que fazer as tarefas de casa, fazer a janta para você. Sim. E eu ando muito cansada, sabe? E eu queria falar a respeito daquele dia que eu tinha conversado com você sobre contratar uma empregada aqui para casa. O que você acha? Eu acho bom, né? Vai nos ajudar muito, né? Sim, até porque também você não me ajuda em muitas coisas, né? Só o básico. Meu amor, eu saio cedo, eu chego só à noite. Hoje que é minha folga, uma na semana ainda. Pois é, você tem razão. Eu achei também a sua ideia, sabia? Vai nos ajudar muito. Pois é, então eu pensei nisso. Inclusive, eu já até conversei com ela ontem para vir hoje de manhã. Hoje? Isso, hoje. Ótimo. Inclusive, ela deve estar chegando já, tá? Aí eu quero, ó, ela. Será que é ela? Tá, eu vou lá receber ela, eu já vou. Bom dia, Thalita, tudo bem? Bom dia, tudo. Que bom, você achou que rápido, né? Sim, aham. Então, vamos lá que eu vou te apresentar a casa. Claro, vamos lá. Pode entrar, tá? Fica à vontade. Licença. Pode vir aqui, Thalita. Meu amor, essa aqui é a Thalita, tá? Que eu falei agora há pouco que ia fazer o evento. Prazer, tudo. É, eu vou aqui mostrar a casa para ela, né? Por onde ela tem que começar, tá bom? Vamos lá, Thalita? Tá bom. Vamos. Pode entrar, Thalita. E aí você vai passar mais. Nossa senhora, isso aqui já é demais. Nossa. Olha, você me desculpa, Thalita. Eu vou arrumar isso daqui e quando você voltar vai estar impecável. Ah, tudo bem. Então, vamos lá que eu vou te mostrar os outros contos. Claro. Olha, aqui já é a cozinha, né? Aqui é um lugar sagrado pra mim, Thalita. Então, aqui eu quero que você priorize a limpeza. Porque eu gosto que limpa o fogão bem limpo, o forno. É, pra mim os armários, né? Eu gosto que dá uma ajeitada e uma limpada. Tire todas as coisas que estão aqui dentro, passe um paninho, né? Sim. E guarde tudo de novo, tá? Aqui tem uma loucinha aqui, acabou não dando tempo de eu lavar. Sim, claro, mas em relação a isso, aquela bagunça ali que tá na sala, essa sujeirinha aqui na cozinha, você pode ficar tranquila que eu vou organizar tudo. Tá bom. Outra coisa. Inclusive, você vai amar meu trabalho, tá bom? Ah, eu espero. A cozinha, assim, não é tão grande, né? Não, não é, não é. É mais em questão mesmo da limpeza, da organização. Mas em questão disso, fica tranquila. Uma coisa que eu não posso deixar de citar aqui, tá? Isso aqui, tá? Brindex. Eu gosto que lava e não gosto de nenhuma manchinha nele, tá bom? Tem que ser bem limpinho pra mim. Tá. Ok. Tá, por aqui é isso. Vamos lá no quarto pra eu te mostrar. Ali tá basicamente é isso daí, né? Como eu te falei lá nos quartos também, eu quero que lave todos os banheiros, tá? Tanto de um quarto quanto do outro, tá bom? Sim. Aqui fora na parte externa eu quero que você dê uma geral nisso daqui. Eu já não aguento mais ver isso daí. Eu tento, todo dia eu começo a limpar uma coisa, mas nunca termino, né? Porque eu tô muito cansada, esgotada. Hum. Então, aqui tem algumas coisas que eu acabei jogando fora, né? Algumas coisas que dá pra utilizar, se você quiser dar uma olhada aí depois, né? O que que você pode tá reutilizando pra você. Tá. Mas é isso, tá? Aí eu quero que você limpe o corredor, jogue água, molhe minhas plantas também que eu preciso. Olha, dona Natália, eu sei que a gente ainda não se conhece, né? Você não conhece meu trabalho. Mas a senhora pode ficar tranquila, que aqui eu vou ser seu braço direito. Então, em relação à casa, você pode ficar despreocupada que eu vou estar aqui pra te ajudar, tá bom? Nossa, vai ser o meu braço direito, que eu preciso mesmo. Quando você voltar, vai estar tudo limpinho, do jeito que você gosta. Tudo bem, então. Vamos lá, que eu tô atrasada? Vamos, claro. Bom, Thalita, agora ficou fácil pra você, né? Já te mostrei todos os cômodos, né? Sim, patrô. Pode começar por onde você achar melhor, tá bom? Tá. Meu amor, eu já tô indo, tá? A Thalita vai ficar aqui, vai dar início à limpeza. Caso ela precise de alguma coisa, você auxilia aí a ela, tá bom? Tá bom. Tenho que trabalhar, tá? Beijo. Vou usar o seu carro hoje, tá? Vai, vai sim. Beijo, tchau. Tchau, patrô. Tchau, Thalita. Qualquer coisa que você precisar, você dá um erro, tá ok? Tá. É que mostrou tudo aí, né? Tudo. Então tá bom. Se eu precisar de alguma coisa, patrão, você pode ficar tranquilo, tá? Que aí eu venho aqui e peço sua ajuda, né? Que eu sei que você não vai me negar. Não? Tá. Ou qualquer coisa, é só me gritar que eu venho correndo, tá? Tá ok. Tô indo lá. Vou ligar pra cima, camarada mesmo. Fala, guri, como é que você tá? Eu tô bem, hoje tô de folga. Uhum. Tô querendo dar uma passadinha. Não agora, daqui mais ou menos uma hora por aí eu tô chegando aí. Tá? Eu tô sem carro. A Natália pegou meu carro pra sair. Vou dar uma ida aí pra gente tomar um café e conversar. Então tá. Daqui a pouco eu tô chegando, tá ok? Falou, um abraço. Nelson, deixa eu te falar uma coisa. Aonde você pensa que você vai? Como assim, onde você pensa que você vai? É isso mesmo, não é porque é só folga que te dá o direito de sair aí passeando pra canto nenhum, não. Deixa eu te falar uma coisa, bonitinho. Você vai me ajudar a fazer as coisas aqui na casa. É isso mesmo. A minha contratada aqui pra ajudar é você, eu não sou eu. Não me interessa, eu não gosto de ver ninguém sozinho, parado aí, ó. Sem fazer nada. Então... Não, eu tenho um compromisso, eu quero sair. Seu compromisso, você marca pra outro dia. E outra coisa, você acha que a sua esposa é obrigada a fazer tudo na casa, enquanto você fica aí de boinha mexendo no celular? Não, querido, comigo não é assim, não. Rapaz, a outra foto que eu tenho é uma na semana. Não me interessa. Rapaz, olha o abuso de sua mulher. Aqui, ó. O que que é isso aí? Isso daqui chama vassoura, tá? Sabe qual que é a função da vassoura? Varrer. E sabe o que você vai fazer? Pega, vai levantar. Ah, você tá brincando comigo. E vai varrer toda essa varanda aqui, ó. Quando você tiver limpado tudo, você vai me avisar que eu vou te passar outra tarefa. Tá bom? A única coisa que eu vou fazer é te ajudar nessa vassoura. Vai, você vai me ajudar mesmo. E outra coisa, quando você terminar, você me chama que eu vou te passar outra função. Não vai me custar nada e eu pegar e dar uma barrita pra você pra estar adiantando as coisas. Pois é, né? Então por que que tá tudo sujo aqui, ó, e você não ficou ainda? Não, não vai adiantar pra você. Pode ir pra lá. Vou adiantar. Vamos, vamos, que o dia tá só começando. Eu também tenho compromisso. Tá, vamos lá. Pode ir, vai. Só essa que tá me faltando. Olha só, rapaz. A mulher chega, chegando. Você vai fazer, isso vai acontecer. Ah, e aí? Quem na hora de receber? Será que é ela ou é eu que vou receber? Tá de brincadeira essa mulher comigo. Mas amiga, como que você não sabe? O bairro todo tá comentando desse babado, mulher. Ai, você é muito desatualizada. Fernanda, olha, eu vou tentar assim, te contar meio que por cima. Então, sabe a Fernanda? Isso, a Fernanda, ela tava tendo um caso. Sabe com quem? Com o Fabrício, marido da Tainara. É, isso mesmo. Tipo assim, uma coisa que a gente nunca esperava. Porque ela se fazia de santa, não era mesmo? E pegar o macho da melhor amiga dela. Não, isso daí tá sendo assim, ó. Deixa eu te falar uma coisa, pera. Isso daí tá sendo o comentário do bairro todo, mulher. Como que você não sabe? Olha, assim, pra começar que eu não gosto assim muito, assim, muito de fofoca, né? Mas eu falei assim, eu vou ter que contar pra minha melhor amiga, entendeu? Eu vou ter que contar pra ela porque você não pode ficar desatualizada. Se eu que tô trabalhando aqui na casa, assim, do patrão, né? E já tô sabendo das fofocas, tô por dentro de tudo. E você que nem tá fazendo nada não sabe, mulher. Ah não, você tem que prestar mais atenção. Isso, aham. Assim, eu falei pra minha mãe, falei pra minha tia, todo mundo tá sabendo, né? Porque eu gosto de repassar a fofoca. A fofoca nunca para em mim. A fofoca, ela é pra ser o quê? Comentada. Porque senão, não existiria, né? Então, mulher. E outra coisa, deixa eu te falar. Eu tô aqui no meu patrãozinho, sabe? Eu já até coloquei ele pra fazer as coisas, né? Porque assim, você sabe que o homem é relaxado, né? O homem não gosta de fazer nada. E como eu vi ele parado ali, já coloquei ele pra fazer as coisas. Então, você sabe, né? Eu sou desse jeito, coloco já pra fazer as coisas e comigo funciona dessa forma. Ei. Amiga, você espera um pouquinho aqui. Como assim? Eu vou ter que desligar, mas depois eu continuo essa fofoca pra você. Beijo. Fofoca, Thalita? Eu tô lá fazendo o favor de varrer que você me pediu. Aí você vem falar, fofoca. Você tá de fofoca. Você trabalha com o celular, então. Você tá de brincadeira. Olha, eu não acredito numa coisa dessa. Eu tenho compromisso, cara. Eu não acredito numa coisa dessa. Primeiro, que você sai de lá que você tava varrendo pra vir interromper a minha ligação. Como é que é? E outra coisa que eu vou te falar. Por acaso, por acaso, eu falo com o que? É muita audácia sua, hein? Hein? É muita audácia. Por acaso eu falo com a boca e faço meu trabalho com o que? Com as mãos. Com as mãos. Não é mesmo? Agora chega você aqui falando que eu não posso nem conversar agora. Faz o seu trabalho com as mãos porque as minhas já desocupou. Tá aí a vatora. Não, é assim não. Eu já falei pra você. Você? Você já fez seu trabalho? Você já fez seu trabalho? Não, meu trabalho não. Eu fiz o favor de fazer o seu. Porque se eu ir lá e eu ver que você não fez seu trabalho, você vai refazer. Ué, quer dizer que agora é o poste que mija no cachorro, tá amiga? É, pois é. Pois é, né? Ah, tá. Pois é. Pensasse nisso. Antes, se você fizesse o que? Ajudar sua esposa, não é mesmo? Tô indo. Não, não, não. Volta aqui. É isso mesmo. Você vai fazer agora o que? Eu falei pra você que a tarefa não para por ali. Ah, não. Continua. Quando eu estiver aqui, você vai me ajudar. Querendo ou não, você vai me ajudar. Você não é o homem da casa? Então, pronto. Ó, aqui tá esse pano. Hoje é um dia de folga? Não, não me interessa. Hoje é? Esse daqui é o pano. Não. Eu não alcanço aqui em cima. Então, você vai fazer o que? Até aí, tudo bem. Eu concordo. Vai tirar tudo isso daqui. Aham. Vai colocar aqui na pia. Vai lavar todas essas... Ó, louça. Louça. Isso daqui tudo chama louça. Entendeu? Então, você vai lavar toda essa louça. Vou não. Não, não. Eu vou fazer isso aqui porque você ali, você não me curte fazer isso. E depois, quando você fizer tudo, eu venho ver se você fez. Tá bom. Tá bom? Eu espero que você faça tudo bonitinho. Porque se você não tiver feito... Otalita, eu vou te ajudar ali. Você já sabe que eu vou mandar você refazer, né? Então, tá bom. Tá? Começa já por aí. Rapaz, da onde que Natália tirou esse trem, cara? Eu, hein, cara? Que isso, cara? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tá de brincadeira até aqui também. Tá no alcance, né? Se bem que eu também não sou muito alto, mas... Ainda leva vantagem. Vamos ver. Passa, mulher. Tá de brincadeira comigo. Eu vou ter que tomar providência a respeito disso. Eu não vou ficar aguentando isso aqui dentro da minha casa, não. Tá bom? Otalita. Ó. Lá em cima o que você pediu. Que você não alcança. Já limpei. Já tá tudo organizadinho. Já coloquei tudo certinho. Agora eu vou lá no meu amigo que eu te falei. Porque a minha folga hoje. Aí você... Qualquer coisa. Você tem um lance lá na geladeira. Você pega lá. Come lá. Fica aí à vontade. Tá bom? Tô indo lá. Sabe o que eu gostei? Que você é bem irônico, né? Você não ouviu ou você é surdo? Como surdo? Você deve ser surdo, né? Não, mas é onde você tá vendo a ironia aqui? Porque assim, você não entendeu a parte que eu falei que o trabalho não acaba por aqui? Mas esse é problema seu, não é meu. Não, isso daí é problema seu. Porque quem foi contratado pra trabalhar aqui foi você, não fui eu. Você quer um exemplo? A diarista aqui é você, não sou eu. Hoje é minha folga. Você quer um exemplo de como o problema é seu? Quer que eu desenhe? Minha folga. Eu vou te dar um exemplo. Você tá vendo isso daqui? Tô. Isso daqui se chama bagunça. Ah, e daí? Sabe como que você acaba com a bagunça? Hã? Organizando a bagunça. Então faça isso que é seu trabalho. De quem que tá bagunça aqui? É minha. Eu deixei aí. É só pegar e ir arrumar. É sua. Então, assim como você aprendeu a deixar largado, você vai aprender a organizar. Porque aqui, a sua esposa, ela não é empregada sua. Tá bom? Não é porque a sua folga... Você é conselheira agora. Matrimonial. Que você tem direito de deixar tudo jogado. Então, na sua folga, a sua folga, ela vai ser o quê? Bem servida. Porque você vai arrumar tudo sua bagunça. No dia da sua folga, você vai lembrar de mim e vai fazer toda vez a mesma coisa. Você vai arrumar a bagunça. Então, ó... Eu vou falar uma coisa pra você. Não vai me... Vou levar. É como eu tô falando. Não vai me tirar. Não vai cair na sua mão, né? Exato. Então, você não vai cair na sua mão. Por que você não fez? Ah, tem mais uma. Pega lá pra mim. Eu vou organizar lá. Se você não se importa, por que você não fez? Eu tenho o quê? 20 minutos pra chegar lá no meu amigo. Vou fazer rápido. Tá entendendo? Até eu terminar tudo. Até a gente terminar. E outra coisa que eu vou te falar. Vai lá. Dobre isso daí. Guarda tudo bonitinho. Organizado. Depois que você terminar, volta aqui. Que a gente vai arrastar esse sofá. Você tá não participaria com a minha cara, né? Você tá me tirando pra doido, né? Vamos arrastar esse sofá e limpar lá atrás. Bom, você tá esperando o quê? Não. Não tô esperando nada. Eu só tô falando que eu vou lá dobrar e já tô indo embora. Porque quem foi contratado aqui pra arrumar a casa foi você. Eu não sou eu. Eu não sou a doméstica. Agora pronto. Onde já se viu uma coisa dessa? Como que os homens de hoje em dia é tudo frouxo, né? Não pode fazer uma coisinha em casa que já acha que, ó... Já fez todas as tarefas. Ah, vai ser frouxo assim pra lá. Hum. É doida. Ele tem que ajudar a mulher dele. Isso sim. Agora só quer ficar deixando as coisas desorganizadas. Aí é fácil, né? Não. Mas ele vai limpar. Ele vai limpar. Ou eu não me chamo Thalita. Ô Thalita. Ó. Já dobrei lá. Deixei tudo arrumadinho lá, tá? Ah, já fez sua obrigação, né? Sua? Como é que é? É sua obrigação. Minha. Até porque que eu saiba. Eu não deixei bagunça no sofá. Quem mora aqui? Ah, é você. Quem mora aqui sou eu. Quem trabalha aqui é você. Ah, pois é, né? Você mora aqui. Você compreendeu? Mas o problema é seu. Ó, eu vou dar uma saída que eu tenho que resolver o negócio rapidinho. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho bom. Já te ajudei. Já varri. Eu acho bom você ir e voltar. Já varri. Já limpei a geladeira. Já arrumei a roupa. Já arrumei a roupa. Certo? Daqui a pouco eu vou fazer o seguinte. Hora que a minha esposa chegar, que ela for te pagar, você não esquece de meter a metade do dinheiro. Tá bom? Eu vou ali e já volto já. Você ir e voltar. Porque se você não voltar, eu vou atrás de você. Ah, mas é só essa que tá me faltando, hein? Tô te falando. Meu Deus do céu. Até parece que esse homem não mora aqui, né? Porque você fala pra fazer uma coisinha ali, uma coisinha ali. Acha motivo, nossa, pra jogar na minha cara que eu que sou empregada. Tá certo que eu sou empregada. Mas se ele tá de folga na casa dele, o que que custa ele me ajudar? Nossa. Mas esses homens de hoje em dia, tá difícil, hein? Deus me livre. Eu que não quero casar com um cara folgado esse, né? Que só dá dor de cabeça pra mulher. Eu, hein? Como que pode? Isso aí não tá certo, não. Isso aí não tá certo, não. Eu vou ligar pra Natália. Ela tá pensando o quê? Vou ver esse negócio. Ô amor, sou eu. Não, bem. Você vem me perguntar pra mim se tá tudo bem. Você bota um estrupiço desse aqui dentro de casa. E aí você vem me perguntar pra mim se tá tudo bem. Como assim? Amor, você saiu a mulher uma praga. Eu já varri. Eu já limpei geladeira. Você acredita nisso? Já peguei roupa que tava aqui, que você viu na sala, mandou eu guardar. Aguardei. Tudo bem. Pra ajudar ela, né? Eu vou sair daqui uma hora que eu falei pra você, né? Sim. Então... Não. Eu quero toda hora me gritando, amor. Toda hora. Nelson pra cá. Nelson pra cá. Pelo amor de Deus. Hoje é minha folga. Eu quero dar uma saída. Tomar um café com os amigos. Você faz um favor pra mim. A hora que você chegar, você dá um jeito nesse trem, hein? Você dá um... Nelson! Começou. Começou o inferno. Ô Nelson, pode vir aqui agora. Escuta. Ó. Escuta, amor. Anda logo, Nelson. Com quem que você tá falando? Você tá falando com seu amigo? Tô. Já tô indo. Você tá escutando? Você tá escutando? Tá. Você resolve isso aí. Tira esse estupiço aqui de dentro de casa, hein? Pelo amor de Deus. Tá. Tá bom. Tchau. Pronto. Agora sim. Mas eu mereço. Da onde que eu tirei esse troço? Nelson. O que que é? O que que é? Aonde você pensa que você vai de passinho em passinho assim? Achando que eu sou o quê? Cega? Eu vou lá no quarto. Vou lá. Me recompor que eu vou dar uma saída. Você não vai dar saída e nem saídinha. Você sabia? Como assim? É isso mesmo. Desculpa. Olha, tem tanta coisa pra fazer. Tem rack pra limpar. Tem essas coisas pra tirar daqui. Tem o quê? Tem lençol pra trocar. Deixa eu te falar uma coisa. Tem os banheiros pra limpar. E outra coisa. Você vai me ajudar? Não, pera aí. Só deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. A minha esposa contratou você pra secretária do lar. Mas pelo que eu estou dizendo, você é o estrupiço do lar. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Desde a hora que você chegou, você me deu sossego. Pois é. E eu já disse pra você que hoje é. Pois é. A minha folga. Quem está contratada pra fazer a limpeza aqui é você. Tem as minções de contratar. Entendeu? Já me contratou e eu já estou aqui. Você vai me ajudar, tá bom? Até porque... Amanhã eu tenho outras duas casas pra limpar. E o que eu tenho que ver com isso? Então você vai me ajudar sim. O que eu tenho a ver com isso? Você vai me ajudar. Até porque quem mora nessa casa é você bonitinho. Você não se diz homem. Agora sim. Você é homem. Porque se você for homem, como que você é um homem e não faz as coisas de casa? Quer dizer que porque eu sou homem agora eu vou virar doméstica também. É isso que você quer dizer? Não, você tem que fazer o seu trabalho. Ou você acha que tu tem que ficar nas costas da sua mulher. Não. Por isso que ela já está te pagando. Pra não ficar nas costas dela nem na minha. Pra você fazer um serviço. Um homem frouxo que nem você. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não sabe dobrar as roupas que deixa no sofá. Já dobrei. Já fiz. Já te ajudei. A minha cota por hoje já encerrou. Você está fazendo mais que a sua obrigação. Pode vir aqui. Mas que obrigação, menina? Que agora você vai limpar aqui. Então. Limpa aqui. E agora eu vou fazer o que? Vou lavar os banheiros enquanto você está organizando aqui. E outra coisa. Não começa de mimimi, de chororô. Não vem que você estoura. Que é minha folga isso e aquilo. Tá? Sua folga você vai aproveitar num outro dia. Numa outra vez. Tá bom? Enquanto a sua folga está sendo hoje. Você vai fazer valer a pena ela fazer o trabalho de casa. Agora você falou tudo. Eu vou fazer valer a pena. Pois é, né? Você não decide ser muito macho. Então. Vou fazer valer a pena. Vai fazer macho ela no braço. Vou fazer valer a pena. Pode fazer. Vai lá. Vou te ajudar. Não perde por esperar. Você vai ver. Natália está chegando. Ah. Você vai ver. Você vai continuar aqui. Ah. Estrupício. Vai procurar o caminhão que você caiu. Você tá falando. Mas onde já seguiu. Meu dia de folga. Minha mulher sai. Deixa uma diarista. Pra gente deixar a casa. Eu tenho que fazer um serviço. E não faço pra ver. Não. Tá de brincadeira. Deixa a Natália chegar. Porque a dela tá reservado. Deixa ela. É. Já dei uma organizada aqui. Né. Vou ter que ligar pra patroa. Não vai ter jeito. Vou ter que incomodar ela. Oi patroa. Tudo bem? Olha. Desculpa incomodar. Eu sei que você tá muito ocupada. Mas. O que acontece? Eu acabei de organizar aqui o quartinho da dispensa. Sabe? Isso. As roupas. Eu dobrei tudo bonitinho. Isso. Só que acontece. Eu tava olhando aqui. É. Na parte da limpeza. Tá faltando sabe o que? Aquele cheirinho que você adora. Pra deixar a varanda perfumada. Isso mesmo. Acabou. E aí eu precisava de um favor. É. Se caso a senhora conseguir me mudar o pix aqui. Eu vou rapidinho no mercado pra comprar. Isso. Ou se caso a senhora preferir ir no mercado mesmo. Isso. Fica ao seu critério. Olha patroa. Você pode ficar despreocupada. Como eu te falei. O meu trabalho. É um trabalho de excelência. Então eu tenho certeza que não vai ficar nada. Sabe? Pra trás. Isso. Hoje mesmo eu termino tudo. Nossa. Você vai ver quando você chegar aqui. Que você vai ficar abismada de ver o quartinho da. Isso. Da dispensa. Tava tudo bagunçado. Eu organizei tudo bonitinho. Isso. Tá bom então patroa. Obrigada. Tchau tchau. Patrãozinho. Oi. Ai te achei. Viva. Olha patrão. Eu já terminei tudo que eu tinha pra fazer. Então. Como sobrou um tempinho né. É. O que que você acha de. Sabe? De eu fazer uma massagem em você. Não. A gente sabe bem que terminou. Terminou. Vai pra casa. Vai descansar. Amanhã você tá aí. Não quero problema aqui dentro da minha casa essas coisas não. Tá muito tenso. Não tô. Mas de boa. Tá nervoso demais. Então eu acho que hoje no dia da sua folga eu posso te desestressar. Não quero problema aqui dentro da minha casa. Não quero problema aqui dentro da minha casa. Não. Em relação a isso você pode ficar despreocupado que o que acontecer aqui vai ficar aqui. Então. Então. Você tem certeza? Claro. Sem sombra de dúvidas. Então. O que que você acha da gente ir lá rapidinho? Rapidinho. É. Rapidinho. Não vai demorar nada. Vamos lá. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa massagem. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Meu Deus. Olha. Pra quem tava estressado. Valeu cada minuto aí dentro. Ai. Verdade. Me dá uma ajudinha aqui. Olha. Deixa eu te falar uma coisa. Você gostou da massagem? Amei. Você tava muito tenso. Eu falei pra você que essa massagem iria resolver isso. Olha. Então. Desacerto que deu entre meus dois hoje. Depois que ela vai dar essa massagem. Vou te contar uma coisa pra você. Sua carteira tá assinada. Outra coisa. Isso mesmo. Fala com ela pra ela assinar minha carteira. Porque assim. Você viu que o meu trabalho é um trabalho ótimo. Entendeu? Faz ela assinar minha carteira. Porque você sabe que eu não sou boa só nisso né? Só o meu trabalho. E outras mais. Mas eu vou indo porque eu já tremei antes dela chegar né? Mas eu também vou pro banheiro. Vou tomar um banho. Vou me recompor. Tá bom. Então. Então. Vamos fazer assim. Qualquer coisa. Eu dou uma passadinha aqui amanhã. Tá bom? Aí a gente faz ultramassagem. Tá? Tem. Tem. Olha. Pra quem me tirou por sério o dia inteiro até que valeu a pena. Não. Agora ela vai estar registrada com bom salário. Um espetáculo essa mulher. É. Meu amor. Chegou minha filha. Que saudade do meu filho. Imagina. Tá fresquinho mesmo. Cadê a menina? Vou conversar com ela. Não. Não. Negativo amor. Tava pensando bem aqui. Olha a sua casa. Como ficou um brilho. Nossa. Pensando bem é verdade hein. Nossa. Tá muito limpo. Eu tava estressado sabe. Não meu amor. Eu tô ligando dela né. Você me ligou lá. Quando ela tava te chamando. Do lado de fora. Isso aqui que é na verdade. Vou te explicar. Eu comi uma folga. Uma folga por semana só. E eu já tinha marcado um. Tomar um café. Aquela coisa toda. Esse doido pra sair. E a menina tá atropelando. Faz isso. Faz aquilo. Onde que tá tal coisa. Eu estressei. Confesso que eu estressei. Tanto que eu pedi pra você. A hora que você chegasse. Tomasse convidência disso aí. Então amor. É até sobre isso que eu ia conversar com você. Porque as vezes. É o primeiro dia dela né. E ela não sabe onde fica a escola. Tadinha. Olha. Quanto eu me arrependo viu. Viu. Não. Me arrependo. Mas você gostou do serviço dela então. Homem. Olha o perfume dessa casa. Hum. Ela é cheiroso mesmo. Tá no jeitinho agora. E eu vou te dizer mais uma. Eu acredito que você deveria assinar a carteira dela. Até pra que a gente não perca ela. Você acha? Eu acho não. Eu tenho certeza. Você vê aí um salário bom. Tá. Nem que eu tenha que te ajudar um pouco a mais. Faz uma oferta boa pra ela poder ficar. E a gente assinar a carteira dela. Não tem como ela fazer diário na casa de ninguém. Ela fica feliz aqui com nós. O que você acha? É verdade. Vamos conversar com ela. Ai amor. Obrigada. Tá. A gente vai te ajudar muito viu. Vou tomar um banho. Aí já vou direto pegar pra ela. Vai sim. Fica. Vou contratar ela então. Nossa. Precisamos dela com casa. Tá perfeito. Tá bom amor. Tchau. Ai. É tudo que um homem precisa no dia de fome. Hum. Tchau.